Oi gente, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês as comprinhas que eu fiz no Carrefour desde terça e quinta-feira e também fui na Leroy para ver se eu conseguia gravar algum vídeo para vocês da Black Friday, mas não encontrei nada lá não, aí eu nem gravei para vocês. Tem uma plantinha lá que eu comprei e vou mostrar para vocês também. Então as comprinhas foram essas que eu fiz, as daqui foram da terça-feira, da Tecabuzia do Brasil para identificar, foram de terça-feira, aí eu comprei essa crássula perforata, varia gata, eu já tenho dela verdinha, vou mostrar para vocês, olha aqui, eu já tenho essa que é toda verdinha, que eu acertei o cultivo e agora eu tenho essa daqui, ó, essa aqui tá bonitinha, crássula sarmentosa varia gata, essa daqui, ó, comprei ela também. A verdinha aqui que eu não lembro agora, eu já pesquisei também dela, vou deixar o nome aqui, comprei essa daqui também, ó, ela é bem bonitinha, né, ó, eu pesquisei o nome dela também, vou deixar aqui na tela, comprei essa aqui também, não sei se vocês estão dando para ver que o sol começou a bater aqui, tem planta que não pode tomar sol, então já tem que tirar daqui, comprei essa daqui, ó, isso aqui é bom para fazer um arranjo, né, combinação, por isso que eu comprei ela. Essa daqui, ó, tá até na capa do vídeo, achei bonitinho esses espelhinhos dela, comprei essa roseta, que eu não sei se é igual a outra que eu vou mostrar para vocês, ela até cresceu mais um pouquinho. Eu comprei essa daqui, ó, que eu fiquei até pensando se é igual ou não, mas não é não, uma é mais vermelhinha na ponta, né, a folha também é diferente um pouco, e comprei essa daqui que eu fiquei confusa, se é igual a essa, mas não parece também que é, ó, né, a linha de trás, ó, é uma rosetinha, eu gosto muito de suculhenta rosetinha, comprei o colar de rubi, que eu quero ter suculhenta de pendente, essa daqui, ó, que na hora eu até pensei que fosse colher de pedreiro, né, mas a moça falou que não é não, essa daqui, a gordinha, a folhinha bem gordinha, essa, bonitinha, né, parece que enche o vaso, pra esse daqui também, que é pra fazer a combinação de suculhenta em arranjo, né, comprei esse sedum, são dois modelos juntos, em um vasinho só, eu ia comprar separado, aí achei esses dois, ó, já trouxe, é o varia gata e o comum, é o sedum maquinói, né, eu pesquisei um pouquinho sobre ele, acho que foram essa, né, essa diamante aqui foi na quinta-feira, que o meu esposo comprou ela, ele sempre fala na diamante, diamante, e ó, que eu tenho aqui, ó, acho que é a híbrida, aí ele foi e comprou outra, acho que foi essa daqui que eu já mostrei pra vocês, né, e essa daqui foi na quinta-feira, ó, que eu trouxe, nome aqui na tela, é violaceia, se eu não me engano o nome, comprei essa calanche, calanchoe, ó, ela é muito gostosinha, essa folhinha dela aqui, ó, e essa daqui também, né, é a... Ai, agora esqueci o nome, mas vocês sabem como é, ó, já pesquisei dela também, essa daqui foi de quinta-feira, junto com essa aloe aqui, ó, que eu comprei na quinta-feira, ó, essa aloe aqui também foi na quinta-feira, ó, que eu quero colocar na varanda, quero fazer suculentas na varanda de sombra, a colher de prata, né, que eu não mostrei, ó, mas vocês sabiam que eu já tinha comprado, que eu falei pra vocês lá no canal, né, no vídeo, comprei também essa aqui na terça-feira, foi esses dois cacto, e tá até ainda com o embrulho, foi seis reais, um negócio assim, ó, e esse daqui também, ó, foi junto com essas brusinhas do Brasil que eu comprei esses cacto, e esses daqui foi na terça, na quinta, e na Black Friday, que eu achei que ia ter suculenta na Leroy, eu fui lá e encontrei uma suculenta, ó, encontrei essa daqui, que é a Lilacina, né, não é a Lola não, né, é a Lilacina, se eu não me engano, diz aí nos comentários, que eu não conheço ainda de suculenta, a Lola, ela tem um grobo mais fechadinho, não é? Olha aí, e ela tá com algumas mudinhas aqui, ela tá feia assim, ela já, ela tava meio feinha, né, foi seis e noventa e nove, só achei essa daqui lá, só tinha essa, e as outras plantas eram as comuns, eu nem gravei pra vocês, só tinha umas duas, três caixas de suculenta no pote onze, e a suculenta do pote seis, tava seis e pouco, e a do pote onze, seis e noventa e nove, entendeu? Tava bem carinho, e não valia a pena, aí eu comprei ela, mas o gato derrubou ela, ela estava ali na mesa, eu deixei ela bem ali no cantinho pra tomar uma chuvinha da noite, e o gato pulou ali, derrubou tudo no chão, aqui ó, tem até suculenta ali no chão, ó, ó lá, a minha paraguaiense, tá toda aqui no chão, eu vou ter que tirar, e ela também tava no chão, junto com alguns cactos meus ali, ó, que tava ali no canto ali, tá embaçando, tinha uns cactos ali no canto também, ela derrubaram, e ela foi junto, caiu uma pétala ali, ó, caiu uma folha, vou ter que ver se eu consigo botar pra brotar, foi essa comprinha da Leroy que eu comprei, aí eu falei assim, vamos ver se na no Carrefour, eu encontro alguma coisa, né, aí encontrei essa suculentinha aqui também, ó, no Carrefour, que eu não vejo por aí, né, aí comprei ela, tava 1,55, a suculentinha no Carrefour, aí comprei só essa também, também não tinha muita suculenta, as plantas que tinha lá já tinha gravado pra vocês no outro Carrefour, aí eu não gravei também, pra não ficar vídeo repetitivo, né, ó, e não tinha promoção de plantas na Black Friday não, que eu achei que ia ter, né, mas não teve, e foram essas comprinhas que eu fiz, né, aí eu vou tirar a terra delas, vou ver se eu compro essa jardineirinha que eu não tenho, vou ter que comprar mais, elas estão todas bonitinhas, ó, desde o dia que eu plantei elas, ó, estão todas aqui, ó, todas viçosas, ó, já deu uma crescidinha, né, aí eu vou ver se eu compro mais dessa pra eu me plantar essas pequenininhas aqui, né, que não ocupa espaço assim, né, não vou mostrar pra vocês retirando a terra nem fazendo o plantio, mas vocês já sabem como que eu faço meu plantio aqui, a minha terra é a terra do quintal, que eu tenho armazenada das folhas que eu vou separando, que eu vou ajuntando, né, junto com o tronco de árvore, né, ela fica lá em decomposição por meses, depois eu vou lá no fundo e tiro essa substrato, né, peneiro e uso com o esterco de boi, assim que eu planto a minha suculeta, e elas estão bonitas, ó, aquele cedo, um senésio mesmo ali, ó, como é que ele já cresceu, olha essa daqui como que ela já cresceu, né, então elas estão se adaptando super bem no substrato que eu tô plantando, olha aqui, essa daqui eu comprei não tem muito tempo, como que ela já cresceu, até aquela mudinha miudinha que tava do lado, olha como que cresceu, então elas estão se adaptando super bem nesse substrato que eu tenho feito pra elas, a areia, teve uma amiga até no canal que o Perno falou que eu usava areia, e estava dando nematóide, não tá dando não, não tá dando nematóide não, a suculenta, a planta que tinha dado nematóide foi a peperômia, que eu já tinha comprado ela, e ela já estava doente, aí eu cortei as raízes e replantei, e ela tá bonita agora, eu vou mostrar pra vocês, ela tá bonita, ó, toda viçosa, troquei a terra, botei a minha terra, olha, eu vou pendurar ela, que já pode pendurar, as mudinhas que eu fiz no copo descartável, como que tá bonita também, eu tenho todo o cuidado na hora de armazenar o substrato, porque eu tenho bicho, né, o meu cachorro, na minha suculenta do pneu, ele fez cocô em cima das suculentas, é aí que acontece de dar o nematóide, né, aí eu consegui retirar a caquinha dele, né, que tava durinha, né, e lavei ela, e depois eu vou até jogar lá na terra, uma água oxigenada, porque é o que eu tenho aqui agora no momento, ou vou ver se eu compro pro verme, né, pra colocar depois na terra. E é isso, gente, eu vou terminar o vídeo por aqui, vou cuidar dessas plantinhas aqui, tem uma aqui que não pode tomar sol, ó, já tá tomando sol, vou fazer o plantio, olha essa daqui, ó, bem bonitinha, gostei muito da compra dessa. Cuidado dessas plantinhas, porque tem bastante aqui pra cuidar, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau!